Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Edouard Rodrigues na área, beleza? Essa hora boa, vamos pro trampo Aproveitar pra fazer mais um vídeo aí E vamos que vamos Aproveitar pra mandar um salve pro Job1001 Galera que quiser se inscrever no canal do parceiro lá Mandar um salve pro Juarez Rodrigues De Campinas, São Paulo Outro parceirão Tá sempre comentando meus vídeos lá Mandar um salve pro Ismael Santos Outro parceiro Gente boa pra caramba Mandar um salve pro Guilherme também Caminhãozinho vai pra donde Caminhãozinho Caraca Isso aí não dá nenhuma seta O dia tá clareando mais cedo agora Costume pro serviço esse horário aqui Tá escuro pra caramba Pode tá claro pra caramba Pode tá clareando Beleza Tá joia Falando no vídeo lá Que queria pintar minha As rodas da XJ lá de vermelho Ontem eu ia passar na Na lojinha ali de De tinta Você lembra me de Ver o preço da tinta lá Aí no No serviço meu lá Ontem eu tava com o parceiro meu Vamos pintar um laboratório lá Laboratório lá Os caras fazem a tinta Duas rodas de carro Pintadas lá As coisas pintadas lá Que eles fazem o teste lá Aí tava trocando ideia Com o cara lá Ele tava Passando lá pra mim A marca da tinta lá Que é boa pra caramba Catalizador Verniz Aí ontem eu ia passar na lojinha Mas Acabei passando no dentista Lá e não fui nada na loja Sai do dentista Seis horas da tarde A loja tinha fechado Nem fui nada Pensando em passar Hoje lá Depois do trampo Tava pedindo a opinião Dos parceiros aí Se um pinta Se eu não pinta Tem uns que falam pra mim Não pintar Ela pretona Do jeito que tá Tá show de bola Uns já falam pra pintar Que vai ficar da hora Aí não sei Mesma hora Que eu tô com aquela vontade De pintar Eu já fico meio Pensativo Se eu pinto Se eu não pinto Mas vamos ver Vamos ver Se eu Tô com nada na loja Aí eu Pinto as rodas Com tudo Eu ia pegar XJ Pra vir trabalhar Hoje Mas é Ligar A bicha Cendo Lá na porta De casa Lá Nego Acordar A vizinhança É fogo Vem cá CG Zinho Mesmo Esse túnel Que direto Tá com água Cinco e cinquenta e sete Da manhã Dia já clareou Vamos ver Como é que vai ficar O tempo Hoje Vai esquentar Se não vai Espero que o tempo Fica Fica Numbrado De boa Sexta-feira Chegando Fim de semana Aí Ó Teve uma vez Que eu passei Aqui Os caras Estavam Roubando Essa parte Do asfalto Aqui Eu passei De manhã Para ir Para o trampo É Estava Escuro Passei Aqui Com tudo Quase Eu caí Rapaz Guaratinguetá Estamos chegando Aqui No Engenheiro Neiva Vamos lá Tchau 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 E já tem trem Quero agradecer a todos os inscritos no canal e os novos inscritos e sejam bem vindas Quando eu fiz o canal, fiz o canal e se eu não me engano eu tava com CB500, eu fazia uns vídeos, aí eu fazia umas filmagens lá, nem falava nos vídeos, só fazia as filmagens só, mas pra aguardar né, como recordação os seus vídeos, aí assistindo uns vídeos lá dos caras lá mano, a câmera que eu tinha comprado também, nossa, comprei aquela câmera Vivitar, horrível a câmera, é dinheiro jogado fora cara, aí resolvi comprar um microfone, comprei outra câmera, comprei a SJ4000, mandei pro Dudacel, fez adaptação no entrar do microfone, colocou o ledzinho na frente e não imaginava aí que a... tá com esse tanto de inscritos não, quero agradecer a todos aí que se inscreveu no meu canal aí, beleza? Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! 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 Obrigado.